O Instituto Mato Grosso de Espeleologia, Ramsburcaí, ou IMESP, promoveu uma imersão ao universo das cavernas em Chapada dos Guimarães, com o curso de introdução à espeleologia, que é a ciência que estuda as cavernas e as suas formações. Com o curso promovido pelo IMESP, Chapada dos Guimarães passou a integrar a programação do Ano Internacional das Cavernas, celebrado em 2021. 56 países estão comemorando esse Ano Internacional das Cavernas do Carche, e nós temos aqui um atrativo turístico, que é complexo de cavernas, e são cavernas com aspectos muito peculiares, difíceis de encontrar outros lugares. Nós estamos oferecendo esse curso para os guias e condutores, também profissionais da educação, da área ambiental e os interessados, para qualificar e também para trazer a mensagem da espeleologia, desmistificar algumas coisas, trazer as belezas que o mundo subterrâneo possui, suas fragilidades e a importância da sua conservação. O curso apresentou também informações que até então eram desconhecidas, principalmente pelos profissionais do turismo, que guiam os visitantes que vêm conhecer as cavernas e querem uma experiência inesquecível. Agora, após a troca de conhecimentos, é possível propor um passeio ainda mais intenso. Hoje são exploradas quatro turisticamente, são as quatro mais vistosas, porque nós temos aqui cavernas de arenito, geralmente é uma formação rochosa que não apresenta cavernas em grandes dimensões. Então uma das coisas que se destaca aqui é o tamanho do Arodiari, é muito difícil, ela é conhecida como a maior caverna de arenito do país. E as outras cavernas, é registrada uma média de 15 cavernas só ali ao redor da propriedade. Então são cavernas menores e essas mais vistosas são essas que a gente explora hoje. E além do tamanho, tem outros fenômenos também. Nós temos aspectos paleontológicos, que são de animais que viveram aqui quando foi mar, e hoje a gente consegue ver o registro desses animais nas paredes e perto das cavernas, tornando ambientes ricos para a visitação turística e também para a pesquisa. Eu achei muito importante, porque de certo modo eu sou uma pessoa que sou nova no turismo, no segmento, trabalhando no atrativo. Eu já havia buscado várias outras fontes, muitos colegas, né? E também fontes científicas. E algumas coisas que eu havia lido nessas fontes científicas, elas foram reforçadas no curso. E a aula prática, a aula que nós tivemos ontem também no especialista, fora todo o material que a Natalia apresentou aqui, foi muito bacana, agrega muito para a nossa qualificação. TV Chapada, canal 7, sempre com você!